Com vocês, qual é a diferença entre a Minifive e a Minifive Plus? A Minifive é a personalização do tratamento de fertilização in vitro, aproveitando o hormônio natural. Esse tipo de tratamento vai avaliar qual é o perfil hormonal que você tem, qual é a expectativa de produzir óvulos que você pode ter, e nós vamos achar o equilíbrio ideal aproveitando o hormônio natural e complementando com 3 a 5 injeções para poder obter o melhor desse mês, com uma mínima estimulação. Esse tipo de tratamento às vezes é conhecido, porque é especialmente conhecido para pacientes que têm poucos óvulos, porque pacientes que têm baixa reserva ovariana, muitas vezes elas, por mais que utilizem as dosagens máximas, ou que já tenham utilizado durante 2, 3 tratamentos, dosagens máximas, elas não conseguem muitos óvulos. Então a Minifive foi inicialmente aproveitada por muitas dessas pacientes. Mas o que acontece? O conhecimento, o nosso conhecimento do ciclo hormonal e o nosso conhecimento da técnica nos permite também aproveitar todos os benefícios dos hormônios naturais para mulheres que vão ter mais do que 4 ou 5 óvulos, o que tem uma reserva ovariana normal. Essas mulheres muitas vezes já fizeram até fertilizações in vitro convencionais e passaram pelo fato de ter muitos óvulos, de ter muitas injeções e preferem um tratamento que seja menos agressivo e mais personalizado. Aí que surgiu a necessidade de fazermos o protocolo que se chama Minifive Plus. É o mesmo protocolo que utiliza a New Home Fertility Center em Nova Iorque e no México, onde as dosagens são minimamente superiores, mas a diferença realmente é mínima. E utilizamos de 4 a 6 injeções no total do tratamento. Utiliza também os comprimidos, então os comprimidos vão aproveitar o hormônio natural e com pequenos detalhes que nós mudamos entre uma expectativa de óvulos com uma paciente e uma paciente que deseja aproveitar o máximo porque ela tem aquele potencial de mais óvulos na Minifive Plus. Então, Minifive Plus, Minifive Mais, significa que ainda com mínima estimulação, com pequenas mudanças, nós vamos conseguir aproveitar 6, 8, 10 óvulos em alguns casos. Principalmente quando passa de 10, são mulheres que tiveram uma reserva ovariana muito alta, que já fizeram tratamentos, tiveram hiperestímulo e com a Minifive você reduz esse risco de hiperestímulo a zero. Zero pacientes vão ter hiperestímulo utilizando o protocolo de Minifive Plus ou Minifive em nossa clínica. Por que falo em nossa clínica? Porque eu vejo muitas pacientes que vêm aqui que já fizeram Minifive e na verdade elas fizeram fertilizações in vitro convencionais combinadas com comprimidos. Isto não é. Uma coisa é o protocolo específico criado pela New Hope e o médico com treinamento específico e outra coisa é te dou injeções todos os dias e também te dou comprimidos. Isso não é uma Minifive. Então, Minifive Plus é uma pequena mudança para mulheres que têm capacidade, ou seja, uma reserva ovariana de mais do que 4 ou 6 folículos antrais naqueles avaliações do começo do mês. Elas têm uma capacidade de ter talvez 6, 8, 10 óvulos e desejam aproveitar os benefícios de uma Minifive. Também me perguntavam, existem diferenças de custos? Nos medicamentos a diferença é muito leve, mas sim o laboratório vai ter uma diferença um pouco mais considerável. De qualquer maneira, termina custando aproximadamente uns 60, 70% do que uma FIV convencional na qual você vai utilizar 4 vezes mais medicamento. Vamos comparar que numa FIV convencional você utiliza perto de 20, perto de 20 às vezes pode ser 25, às vezes pode ser 18 injeções de medicamentos estimulantes contra 4 a 6 que utilizamos nos momentos que precisamos estimular, às vezes um pouco a mais, porque o ciclo é mais complexo. Mas bom, muitos detalhes que todos fazem a personalização desse tratamento de fertilização in vitro que é a Minifive. Seja Minifive para pacientes que vão desejar aproveitar um número menor de óvulos ou porque elas desejam, por exemplo, pacientes que fizeram laqueadura, que estão querendo engravidar e que elas não desejam ter muitos embriões, só desejamos um único filho, ótima opção, uma Minifive com poucos óvulos, poucos medicamentos, ela vai ter suas chances. O paciente diz que tiveram baixa reserva ovariana e que ainda querendo ter mais, elas não vão ter. Podemos fazer uma Minifive para quem deseja só aproveitar 4 óvulos, por mais que ela tenha muitos folículos? Sim, é possível. Se ela quer aproveitar mais, nós vamos focar para ela aproveitar mais. Mas essa personalização é a que vocês precisam, durante uma consulta, saber, olha, para meu caso, o que vai ser melhor? Eu quero, eu tenho um fator masculino muito grave, será que a Minifive vai me ajudar melhor? Talvez sim. Isto nós vamos discutir, então, durante as consultas, porque cada caso vai ter sua diferença. Um forte abraço para todos vocês, vejo vocês na próxima, deixem seus comentários e a gente responde. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.